Eu adoro falar besteira Olha o nome Oi, Efraim Lá em cima tem um buraco naquela gruta Olha Tem um buraco lá em cima É Feito normalmente Não Você está vendo que é o homem que fez isso É o homem que fez isso Vamos para cá Nós estamos aqui passando pelo Vale do Cedron Alô 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 Muitas vezes. Gente, Jesus estava na casa de Maria Marta e Lázaro, que é do outro lado da montanha. Então ele atravessou todo dia esse vale aqui. Esse muro aqui não tem nada a ver com... Nada, nada, isso é novo. Isso aí é de uma casa. A Môchei. A CIDADE NO BRASIL O carro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL